Na gerência de arrecadação, o dia foi de intensa movimentação. Contribuintes que não receberam os carnês do IPTU, regularizando e retirando os boletos que podem ser impressos via internet no site da Prefeitura. Ou fazendo correções de inconsistência de dados que foram constatados. No prazo final para pagamento do IPTU com desconto, não faltou reclamações sobre erros em cálculos com descontos que foram lançados. O meu IPTU veio R$ 125. Veio R$ 125. Isso aqui é para me pagar sem ser a cota única. Se eu fosse pagar a cota única, veio R$ 120. Ou seja, o desconto está errado. Se é um desconto de 10%, era para tirar cerca de R$ 12,13 por aí. Eles tiraram só R$ 5. Então é mentira esse desconto de 10%. É mentira. É mentira esse desconto de 10%. Porque não se tira R$ 5,125 tirando um desconto de 10%. Desde Paraná, 53 mil carnês do IPTU foram entregues nas residências por 41 carteiros. A ação foi concluída no final de abril para que os contribuintes pudessem pagar com descontos. Hoje é o último dia para o contribuinte pagar o IPTU com desconto de 10%. Após essa data, o prazo não será prorrogado. A previsão do município com lançamento de R$ 12 milhões em impostos é de arrecadar pelo menos R$ 7 milhões. Já que 40% dos contribuintes ainda estão inadimplentes. O imposto esse ano não sofreu reajuste. Apenas um realinhamento de valores conforme a taxa de referência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Que é uma exigência da legislação tributária. Atualmente o IPTU é 100% aplicado no município em obras de infraestrutura. É melhoria para a população? Com certeza, melhoria para a população, para a residência, para todo mundo. Dos valores arrecadados com o IPTU, 25% é destinado à saúde, 15% à educação, 6% repassados à câmara municipal e o restante investidos em obras de infraestrutura. O não pagamento do IPTU resulta em baixa arrecadação, travas de investimentos e o nome do contribuinte é lançado na dívida ativa e cobrança extrajudicial. Idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais são exentos do pagamento do IPTU. Desde que tenham renovado o pedido de isenção e comprovado residência fixa por mais de dois anos.